Música Vamos lá gente, pra quem não sabe o que é framboesa de ouro Existe o Oscar, o Oscar você sabe né Existe o Oscar que vai dar a premiação para os melhores filmes, atores, atrizes E figurino e animação Os melhores né, as melhores atuações, os melhores de tudo E existe o framboesa de ouro O framboesa de ouro ele passa um dia antes, lá nos Estados Unidos E ele vai premiar os piores E aqui gente, a categoria, eles inventam na hora Tipo assim, não é certinha né, tem que ter melhor ator, melhor atriz Não, aqui eles inventam, pior dupla, pior não sei do que Pior casal com não sei o que Então eles inventam as duplas assim E tem uma categoria aqui bem engraçada Vamos ver então quais são os filmes indicados E quais são os atores e diretores indicados ao framboesa de ouro desse ano Então aqui ó, framboesa de ouro 2022 Confira indicados para a premiação dos piores do ano Piores do ano Vamos conferir, vamos lá Pior filme Daiano Musical Não ouvi falar Infinito Karen Space Jam Novo Legado Quem diria gente Porque o Space Jam 1 é um clássico da humanidade E o 2 tá aqui né A Mulher na Janela Cara eu não vi É com a... com a Amy Adams né Amy Adams na Mulher na Janela Não vi esse filme, mas o pessoal falou mal mesmo Falou mal Então vamos lá Pior atriz Amy Adams Por A Mulher na Janela Esse filme aqui é Diana Diana Deval Por Daiano Musical Tá aqui o Daiano Musical de novo Megan Fox Por Meia Noite Em Street Grass Vamos lá Megan Fox né Tinha que ter uma categoria assim Megan Fox né Porque ela é péssima né Terry Manny Por Carrie Ruby Rose Por Conquista Pior ator Scott Eastwood O cara tem o sobrenome Eastwood cara Honra esse sobrenome seu Por Dangerous Ben Plath Por querido Evan Helsing Lá 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 Lebron James Por Space Jam Novo Legado Pode ganhar o Lebron James aí Pode ganhar né Mark Wahlberg Cara Mark Wahlberg Ele é gostoso né Trabalha bem Não sei né Pior atriz que o adjuvante Amy Adams Por querido Evan Hansen Querido Querido Evan Helsing É isso aí né Ô gente É minha Você tá concorrendo Pior atriz Pior atriz Com a juvante Puta que pariu né Ellen Dave Ó aqui o Diana Musical Gente Esse aqui Dá pra zoar esse filme Pelo amor de Deus Terry Manny Por Every Last One of Them Sophie Cousin Acho que é isso né Que se lê Por Infinito E Judy Kay Por Diana Musical Gente Diana Musical É o filme do ano Preciso ver e fazer vídeo Aqui Vocês querem o vídeo Desse filme Tô curiosa Pra saber aqui Puta que pariu Pior ator Conjuvante Ben Affleck Gente O Ben Affleck Tá concorrendo Não é baixo Verso pra mim não Ele deve ter concorrido Não é baixo Verso pra mim Não sei O último duelo Nick Cannon Por Os Regenerados Gareth King Por Diana Musical Tô com medo Desse filme aqui Mel Gibson Por Dangerous E Jared Leto Por Casa Gucci Cara Olha o Jared Leto Aqui cara É o Jared Leto Ó Ó É o Coringa lá Do Esquadão Suicida Gente Olha isso Que diferença Pior diretor Daiana Musical Eu tô esperando já Meu filminho Querido do ano Querido Ivan Helsing Karen Os Desajustados E A Mulher na Janela Você tem a pior atriz Do filme E agora A gente A categoria nova Esse ano Pior performance De Bruce Willis Em um filme De 2021 Gente O Bruce Willis Ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oito filmes Em 2021 E todos Ele concorreu tanto Que é injusto Colocar ele Né Assim Colocar só Bruce Willis E pior ator Então vamos fazer Pior performance Só do Bruce Willis Né Emboscada Apex Invasão Cosma Deadlock A Fortaleza Meia Noite Sweetgrass Que já foi falado Esse filme Out of Death Sobreviva ao jogo Eu achei que o musical Ia tá aqui Já achei que o musical Ia tá aqui Gente O Bruce Willis Se você reclamar Do seu 2021 Lembra que você Não é o Bruce Willis E aí gente Vendo essas indicações Deu vontade De ver o musical lá Deu vontade Deu vontade cara De ver o Vocês querem o vídeo Desse filme do musical Que concorreu a 15 indicações Nem tem 15 indicações Concorreu a todas As indicações Do Flamboas de Ouro Eu já vou procurar Esse filme Já vou procurar Porque eu necessito Assistir Pra ver Pra que eu vou torcer Né Eu só não vou ver Os 8 filmes Do Bruce Willis Porque tipo assim Eu não tenho tanto Pecado pra pagar É isso aí Então mais um vídeo Aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Fala pra mim Pra quem vocês estão torcendo Tá Filme aí Que vocês estão torcendo Eu acho que o Lebron James Pode ganhar Como melhor ator Pior ator Né Pode ganhar Pode ganhar O pessoal não gostou Ele é muito né E tal Vamos ver Vamos ver Eu só sei que o Bruce Willis Vai ganhar Algum ele vai ganhar É isso aí gente Muito obrigada Fiquem com Deus Um beijo pra vocês Se inscrevam no canal Comentem alguma coisa E Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau